O Ministério do Petróleo e Minerais apresentou o progresso do setor de petróleo e minerais durante dois anos. O Ministro do Petróleo e Minerais realizou a Conferência Nacional para apresentar os progressos e atendimento dos serviços no setor de petróleo e minerais durante dois anos. O Ministro do Petróleo e Minerais, Vitor da Concessão, informou que apesar de enfrentar vários obstáculos, o Governo continua a esforçar-se para garantir o crescimento e sustentabilidade no fundo petrolífero, inclusive a criação do fundo mineiro. O motivo visa contribuir também para o desenvolvimento nacional, principalmente na área de petróleo e minerais. Participaram na atividade os representantes do Instituto de Petróleo e Zoologia, Timmergep e estudantes universitários. Aliança Nunes e Lidia Martins na reportagem.